No terceiro e último dia da Cimeira de Investimento e Financiamento Jovem, uma série de conferências preencheram a agenda do evento, com destaque para a importância do desenvolvimento das redes de contatos profissionais. A conferencista que abordou essa temática defendeu a relevância de estabelecer networking para impulsionar negócios. Nesta sábado de manhã, as instalações da FIC foram palco de debates e apresentações, sendo uma das palestras proferidas pela marketiere Darling Estrela. Essa conferencista destacou a importância de estabelecer e fortalecer conexões profissionais para impulsionar negócios e atividades da profissão, ressaltando que a conferência visa orientar os participantes sobre as principais estratégias para ampliar e consolidar suas redes de contatos. Basicamente, como é que se faz uma rede de contatos que seja benéfica, tanto para profissionais como também para negócios? Porque sabemos que tudo são contatos. Porque uma pessoa que está ao nosso lado, que muitas vezes não conhecemos ou não falamos com ela, é aquela pessoa que realmente pode ter algo que vai ajudar a impulsionar tanto a nossa carreira profissional, mas também o nosso negócio. Temos as redes sociais, fazer a validação nas redes sociais. Ok, eu tenho uma ideia de negócio, vou fazendo algumas perguntas aqui e ali. O que é que a população precisa que eu possa incrementar na minha ideia e que consiga ir? Não é só um não, o primeiro não, os nossos jovens já param, mas não é assim. Uma rede de contatos bem solidificada pode ser a chave para acelerar os negócios, como afirmou a conferencista. Saber como dar o primeiro passo e superar a timidez, tem-se mostrado desafios ao expandir essas redes. Acho que a maior parte, mesmo que as pessoas têm dito, é que são bastante tímidas. Não sabem como abordar, como fazer uma imagem pessoal. Não sabem como chegar numa pessoa para falar com uma pessoa e dizer, ok, eu ofereço esse tipo de serviço ou esse tipo de produto, o que é que tu ofereces, como é que podemos colaborar. Então, o maior desafio é realmente essa timidez e como dar o primeiro passo. A realidade é que nem sempre as startups têm capital disponível para investimentos substanciais. Darling Estrela defendeu a importância das pessoas estarem comprometidas com o seu crescimento e manter em mente que as redes de contatos não se limitam apenas aos negócios, mas também são oportunidades para conhecer novas pessoas e ampliar perspectivas pessoais e profissionais.